E aí galera, mais um vídeo de hoje né, oi galera, tô um pouco sem voz né, não sem voz, vou curtar, esse mês eu gostei, eu fiquei bem, não doente né, veio uma resposta forte de mim, então deve ter um dia de semana aí, era um dia 19 né, quase fiquei sem voz, até, eu não fiz vídeo, eu não fiz vídeo naquele dia, até, mas vamos fazer vídeo da Helena Belova, ela, ela foi guiada, a primeira edição foi em Marvel Knights, em AVE, edição 1, edição 1, de 1998, vai ser em Marvel, ainda uma das edições 2, edição 5, de 1999, o难 hätte venner torne eu a eu 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 Volume... Volume... 8, 2, 1, 6, 1, 2, 2, 1. Hano B. Dan Gwinson, Jane Jones, Javikin Jones e Bal Jenkins. Jane Lee. Ela... O nome dela é N, ela é B9, né? As espiões é Cisina Moell. Ela é da Nassana Vermeina. As espiões, né? Essas que estavam... É... Que nem na Tarkomanoff. Minha Viva Negra nasceu em Moscou. É... Na Rússia Soviética. Os 15 anos vem com a Vida da Belã. Pro... Que as forças... A direção principal do estado maior. General da Força Magda Rússia. Após a morte do senador. É... Ela joga uma nova Viva Negra. Enviada para investigar. Ela vem de a Willem lá dos seus assassinos. Sem saber... Que tanto o assassino com a Neymar. Fazer parte da manobra. É... 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 Pra fazer que o game nova serve mais com a Viva Negra. Que ele dirige uma sucessora do tipo da Viva Negra, né? Que é como entusiasmo. Uma missão que eu convido com a taxa. É... Embora eu encontro... Como se confundir as duas. Não leve em uma. Tá decisivo, tá? É... 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 Si... É... Migras Worrússia. Na Valor. É... 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 da atividade de pessoas, né, ela vazia de volta, né, na atividade da Shud, se vem envolvendo na mineração de Vibane, na atividade selvagem, na Antártica, elas vivem com um ataque de salão, se vem envolvendo as queimadoras em Gavis, somente abordada por uma oferta de vingança contra a Shud e os 9, tá, ela vai ser gerigamente ataqueada pela Ida, olha isso lá, uma versão do Super Adaptor de, é, depois dela vai aparecer também, depois de o Renato Subiu, ela vai usar o Super Adaptor de Vibane, que não vai usar o Super Adaptor de Vibane, mas ele vai ter que, ela, ela tá no Ramalove, como desmaçado dela, como a gente vai ter que filme, é, é, tava em índice, né, não, tá aí, mas... É, e... só legal, né, potensibilidade, ela vai ter... é, adiador, né, de domínio de diversas armas, marciais, marciais, eu vou ter de culpa-crupa, galera, e eu lembro de ela vai aparecer já em, não muita coisa, mas, ela vai ser em uma somada de assim, botão, já no MCU, no filme, da Vibane, que foi casado em 2021, pela Florence, que também vai retornar, sair do gavião aqui, e também vai aparecer no ano que vem, no The Boots, galera, também vai aparecer no game, Marvel The Mid-Elise, Marvel Hills, The Punch, No Mars, Marvel The Lies, Marvel Plus Cast, Marvel The Days of Champions, Marvel Future Infinite, galera, é, companhia, na figura, como ela vai aparecer no MCU, ela foi lançada na, na figura, ela foi lançada lá em 2021, ela ficou, não, em 2020, lá na Wave da Vibaneira, é, e também ela foi lançada, é, esse ano na Wave do, que monta o, não, não, deixa eu olhar o, que monta o, não, é o, ah, o, ele estorpi, é, o, ele E aí, dê-me fogo pra cá, né? Dê-me, lá, vai pra isso, dê-me. E aí, galera, uma ajudagem que ela vai ser lançada nessa Wave, né, Plastic Free, é, Plastic Plastic, né, ela é do Zay do Carvee Roqueiro, né, e ela vai ser lançada esse ano, foi lançada na Wave nova, 2.2. Que é a Wave do, a, Model Super Adaptoid, vamos comentar isso, dê-me a versão que ela usa, tá, mesmo, faz a mesma idade que ela usa, vai, hum, então é isso, galera, deixa o like, E aí, vamos, é, Advocating de notificação, hum, 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 hum. Eu quero ter uma, eu vou lançar um vídeo de Marvel Legends preview, tá, que eu não sei, é ontem. Mas é porque eu quero mesmo fazer. Tchau. 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 Tchau.